Olá, meus amores, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje vocês vão pegar o livro de Natureza e Sociedade e vão abrir na página 90. Nós estamos encerrando o capítulo que fala sobre a cultura dos portugueses. Nós aprendemos bastante coisa sobre Portugal, os pontos turísticos, o artesanato, várias coisas, comidas, comida típica, dança. Agora a gente vai falar sobre a lenda do galo de Barcelos, que é na página 90 e 91. A lenda do galo conta que um homem muito simples foi acusado de cometer um crime que não tinha sido ele. Então ele se apresentou ao juiz para afirmar que era inocente. O juiz, que estava jantando com alguns amigos, disse que não acreditava na inocência dele. O homem, desesperado, disse ao juiz que para provar que ele era inocente, no momento em que estivesse sendo punido por uma coisa que ele não tinha feito, o galo que estava jantando cantaria. Diz a lenda que foi isso que aconteceu. O galo cantou e o homem foi salvo. Isso aconteceu lá em Portugal e por isso que o nome foi conhecido no galo de Barcelos por conta dessa lenda. Muito interessante, né? O galinho está aqui, bem bonitinho, você encontra ele lá em Portugal. É feito à mão e aí ele é pintadinho, né? Que lindo. Agora na página 91 vocês vão fazer aqui, reportar o galo que está lá na página 139 e colar aqui, tá bom? Depois vocês vão, ó, ligar as letras para formar o nome do país que conhecemos um pouco. Qual é o nome mesmo do país? Vamos descobrir? Vamos lá, nós vamos ligar. Essas pedrinhas aqui nós já trabalhamos. Folha tinha tempo ainda não, né? Mas nós vamos trabalhar. Vamos lá. Portugal. Vamos ligar, ó, vocês vão ligar no livro de vocês, ó. P-O-R-T-U-G-A-U-L Portugal. Isso mesmo, faça aí direitinho para a mamãe, tá? Depois vocês vão escrever essa palavra, portugal, no livro na parte de baixo, tá? Pede a ajuda da mamãe para escrever, se você não lembrar ou não conheceu a letra. Só a letra tem que a gente não deu ainda, então vocês já conhecem. E vocês podem olhar também aqui, ó. P-O, tá bom? É só copiar e escrever a palavra portugal aí, tá bom? Depois vocês vão fazer essas duas páginas aqui, ó. Que é a 94 e 95. E é sobre os azulejos portugueses, que são conhecidos em todo mundo, né? Tem os desenhos, ó. Muito lindo, né? Então vocês vão fazer aqui essas duas páginas, tá bom? Um beijo. Tchau!